Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Olá, mais um Espírito de Mulher que começa. E para você que não assistiu o programa da semana passada, nós estamos aqui em duas porque a Vânia está de férias. E lembrando que ontem foi dia das crianças e como nós adoramos abraçá-las, beijá-las, apertá-las, é comum porque sempre que nós gostamos de alguém, nós queremos demonstrar esse afeto, esse carinho e isso é bastante normal. O que não é, para algumas pessoas não é normal, quando nós fazemos essa demonstração para um companheiro, para uma companheira, em público, dois adultos, duas pessoas que às vezes nem se conhecem bem, mas demonstram um afeto, que isso faz parte do brasileiro. Será que isso é normal? Será que isso ainda choca algumas pessoas? Qual é o limite que nós temos para demonstrar os nossos afetos para as pessoas? Poliana. Poliana. Olá. Tudo bem, Poliana? Tudo ótimo. Nem deu para a gente falar junto hoje. Pois é. Então, qual que é o limite entre essas... Existe um limite? Você acha que é interessante que exista um limite entre essas demonstrações de afeto para com as pessoas? Eu acho que a gente sempre tem que ir pelo bom senso, né? Porque assim, se você está com uma criança, aquela coisa, se a gente está com uma criança, a gente sempre vai ter aquele carinho por ela, a gente gosta de abraçar e apertar. Quem não gosta de abraçar e apertar criança, né? Pois é. Quando a gente tem um amigo, porque o brasileiro é um povo muito caloroso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito carinhosa, então eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de beijar, mas eu acho que tudo tem um limite. Por exemplo, quando eu estou com o meu marido, eu acho que a gente tem que, dependendo do lugar onde nós estamos, a gente tem que saber se portar, né? Então, assim, o limite, o meu limite vai até onde eu começo do outro. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, porque até o aumento das pessoas não gostam, né? E a gente também, eu, por exemplo, eu, às vezes, eu, assim, um beijinho, uma bitoquinha, ok, mas aquela coisa já não, eu, particularmente, não gosto. Fica meio exibicionismo, né? É, é. Uma coisa assim, às vezes, chega à vulgaridade. Chega. Alguns, né? Que a gente fala, nossa, não precisa disso, né? Às vezes, até para chamar atenção, tem isso, para chamar atenção. E você pode prestar atenção, por exemplo, sempre que é época de grandes festas, tipo assim, carnaval, aquelas festas de rua, isso é uma coisa que é mais frequente, mas pode até ser que naquele meio seja normal, mas a sociedade não vê dessa forma, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que ver que, por exemplo, principalmente as pessoas mais velhas, elas não veem isso lá, não é com bons olhos, mas elas se incomodam um pouco mais, né? Porque, antigamente, eu imagino que devia ser um pouco mais... Mais calma, né? Mais calma. Nossa, porque até, porque as pessoas reclamavam, né? Era uma coisa meio que falta de pudor. Era considerado falta de pudor. É, falta de pudor, é. Hoje, é tudo despudorado, né? É verdade, hoje a gente é despudorado. Então, é interessante, eu acho que, assim, o meio termo, lógico que essa proibição também não é interessante, né? Porque demonstrar afeto é bom. Sim, sim. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente sempre tem que ter bom senso nas coisas que a gente fala, né, Isilda? É um pouco complicado, porque, olha só, no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 7, no item 11, a gente fala sobre orgulho e a humildade. Por que, para algumas pessoas, Isilda, essa demonstração desse tipo de afeto, ainda são considerados um escândalo e que choca a moral dos bons costumes? Então, porque as pessoas ainda não se habituaram de, né, que isso é uma coisa normal. E que, eu acho até que é um pouco de, como é que a gente pode dizer, não diria, eu não diria hipocrisia, mas eu diria, assim, é um pouco de medo de se expor. As pessoas têm medo de se expor, então elas não querem que as outras se exponham, porque elas, acredito que, pelas outras se exporem, elas têm que também se expor, né? É um medo de ficar, de ser julgada, eu acho que é isso. Então, como elas têm medo de ser julgadas, elas julgam. E é complicado, porque, por exemplo, se você for pensar hoje, as pessoas acabam julgando, que é o que você está falando, e os casais de homossexuais, né? Pois é, é. Que sofrem um baita de um preconceito, que são um casal, como qualquer casal, e que tem o direito de andar de mão dada na rua, e que tem o direito de abraçar, e de se beijar, e se comportar da mesma forma que as outras pessoas se comportam. Isso, é interessante, Poliana, que muitas pessoas falam dos homossexuais, eles falam muito em termos de promiscuidade. A promiscuidade não é de homossexual, a promiscuidade são das pessoas. Qualquer pessoa pode ser promíscua, né? Sendo homossexual, sendo heterossexual, né? O que é importante é se comportar adequadamente nos lugares em que você está. Como você tem que ir, você não vai a uma festa de short e chuteira. É verdade. Você não vai ao campo de futebol de terno, se bem que muitos vão, né? Mas, eu acho que é por aí o caminho, né? É verdade. Vamos perguntar para o nosso telespectador qual é a opinião deles? É, qual é a sua opinião sobre isso? Deixa um recadinho para a gente lá no facebook.com.br tvmundomaior. Pois é. Ou então, whatsapp. Não, não tem whatsapp hoje. Hoje não tem, porque nós gravamos, gente. Nós gravamos, manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail. Espiritodemulher.com.br Nós tínhamos que falar alguma coisa junto, né? É, tem, né? Porque, assim, vocês podem ver que a gente está ornando, gente. Pois é. A gente gosta. Espiritodemulher.com.br É isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as culturas, né? Como que as culturas lidam com esses afetos? Pois é. A gente fez aqui uma breve pesquisa, né? E houve um tempo que nas culturas ocidentais, em que o beijo nem era considerado uma maneira de demonstrar amor entre um casal. Olha que coisa... Olha que interessante. Que interessante, né? Nos países asiáticos, por exemplo, essas demonstrações praticamente não acontecem. Porque as pessoas lá são mais reservadas. Realmente, né? No Japão, o beijo é tão tabu que é tido como preliminares para o sexo. Ou seja, nós não podemos nos cumprimentar dando um beijo. É, né? Porque, por exemplo, o carioca que gosta ainda dois beijinhos, né? Mas eles lá, eles são um pouco mais frios mesmo, né? É, eles são mais discretos. Eles são muito discretos. É, foi o que você falou. Eles são mais reservados, né? Reservados. Eles, os alemães. Esse pessoal aí, eles são mais tranquilos. Nós temos uma amiga que foi fazer uma viagem pela Europa. Mochila, que ela chama, né? E ela encontrou uma pessoa, um brasileiro. E ela estava com um estrangeiro lá, um alemão, como companhia dela. E encontrou um brasileiro. Encontrou um brasileiro. Conhecia? Não. Mas se abraçaram, se beijaram. E o alemão, então, disse assim, mas vocês se conhecem? São parentes? Não. Como você abraça e beija? Porque eles não estão habituados. É verdade. E nós não, né? É, né? A gente saiu abraçando e beijando todo mundo, né? A gente é um povo mais caloroso. No tempo que eu era criança, eram uns três beijinhos. Porque tinha que ter o terceiro para casar. Misericórdia. Se não desse três, ela não vai casar. Olha só. Hoje a gente egoísta fica só com um, né? Porque o paulista fica com um só. E olha só, gente. Na Índia, beijar e abraçar é um tabu. Mas a lei lá, ela é pouco específica para isso, né? E na Indonésia, não se pode dar beijo. Mas, não se pode dar beijos, não. Lá, a gente não pode ficar dando a rua, que a gente chama aqui no Brasil de amasso, né? Mas também, né? Aqui no Brasil, vamos conversar. Aqui na rua também não é lugar de se amassar, né? Mas, enfim. Agora, em alguns países do Oriente Médio, olha só que interessante. O beijo é considerado uma ofensa pública e alguns casais já foram até presos por se beijarem em público. Você acredita? Então, mas você sabe o que é interessante? Porque os do Oriente Médio, né? Os homens se beijam. Ah, é? Se beijam. Se você pegar os países lá de Egito, enfim. Quando eles se cumprimentam, eles se dão beijo. Os russos se dão beijos. Os homens. É, que não adianta, nesses países as mulheres, elas são um pouco mais, elas não são tão livres para não ter esse tipo de liberdade para se expressar, né? É interessante como a cultura é variável e tudo é certo, porque é o costume, é o hábito. Para eles, aquilo não é errado, né? Assim como o que nós fazemos aqui, para nós também não é errado. Para eles, é esquisito. É verdade, é verdade. Mas para nós é correto, é certo, né? Então, aqui você acha que nós somos muito liberais, Poliana? O brasileiro, ele é um povo caloroso, né? Eu acho que, assim, ele é um povo que gosta de um carinho, que gosta de um abraço. São pessoas carinhosas. Eu acho que, assim, as pessoas mais velhas, os mais antigos, eles são um pouco mais reservados. Agora, principalmente hoje, entre os mais jovens, você vê amigas andando no shopping de mãos dadas, abraçadas, porque isso hoje eu acho que é muito mais comum, né? Do que era antigamente. Mas nós somos um povo muito caloroso e é cultural isso, né? Isso, é assim, é muito aberto, né? A gente recebe, a gente recebe bem. É. Então, assim, eu não conheço, mas, ah, oi. É um país de gente simpática, né? Somos todos muito simpáticos, isso é muito bom, né? Pois é. E olha só, você, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, olha, você tem, ainda dá tempo de você ligar. 0800-12-1838 Você não acessa amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Então, você sabe quais os benefícios você tem em se tornar sócio. Você sabe o quanto você pode fazer pela divulgação da doutrina espírita. E olha só, se você ajudar, gente, um pouquinho a mais por mês nessa crise que o país está passando, você já vai ajudar muito, e muito mesmo. Porque com todo esse valor que você está doando, que para você pode, às vezes, nem ser muito, mas para a gente faz toda a diferença. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter uma semente de amor muito maior. Então, ajude a gente, ajude a gente a continuar divulgando a doutrina espírita, a levar a doutrina para muito mais lares e abranger essa palavra tão linda do nosso querido irmão e mestre Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Legenda Adriana Zanotto